MÚSICA Sejam bem-vindos ao portal marketingdigital.com. Este é um novo projeto que consiste em partilha de conhecimento na área do marketing digital. Vamos passar agora a apresentar o site, que é a melhor forma de o conhecerem. O site já está aqui no nosso estúdio. Eu vou ficar um bocadinho mais pequeno para conseguirem ver melhor. Portanto, em primeiro lugar temos esta parte superior, onde podemos ver os destaques. E, portanto, é rotativo e é atualizado com frequência. Depois, cá em baixo, temos uma zona de destaques mais pequenos, com artigos também diferentes. Depois temos as últimas notícias, são notícias que estão sempre a ser atualizadas. E temos aqui mais um destaque. Do lado direito, conseguem ver aquilo que está a ser mais visto. Ou que tem mais visualizações por semana. Portanto, todas as semanas é atualizado também automaticamente e conseguimos saber o que é que as pessoas estão a ver mais. O que é curioso, porque provavelmente aquilo que as pessoas estão a ver mais é aquilo que, se calhar, também poderá ser mais interessante para si. Depois, se fizer scroll, tem aqui mais notícias recentes que pode consultar. Tem sempre aqui os botões de partilha nas redes sociais. E, ao fazer scroll, esta parte lateral também acompanha ou fica fixa e depois acaba por acompanhar. Portanto, é muito fácil de consulta. E, do lado direito, conseguem ver todas as categorias. E também conseguem ver, existem já Google Apps desenvolvidas, em que, ao clicar em cada uma delas, conseguem ir logo para a respectiva instalação de cada uma delas. Portanto, aqui instala uma das, neste caso é uma extensão. E, se clicarem no de baixo, vão ter para a aplicação. Portanto, existe a extensão e existe a aplicação, que são coisas diferentes. Depois, podem-se tornar fã da página do Facebook. Cá em baixo, existem as tags ou assuntos relacionados, outros artigos e também notícias em vídeo, que regularmente também são gravadas. Portanto, todas as semanas é gravado um vídeo com o resumo de notícias. Se for ao menu superior, está organizado em seis áreas. Estratégia, dentro de estratégia e digital, tem o plano marketing digital, o website e loja online, e-mail marketing, o Google, otimização do Google, publicidade online, analítico e retorno, o mobile, website mobile, aplicações mobile, táticas, social media, Facebook marketing, redes sociais, integração web, vídeo, criar vídeos facilmente, otimização para o YouTube e produção profissional e conteúdos, criação de conteúdos, técnicas multimédia, cláudia e produtividade. Com facilidade, consegue pesquisar um determinado produto e, para vermos um determinado conteúdo, por exemplo, vamos ver o conteúdo, um recente, que é utilizar o Facebook sem o próprio Messenger, Facebook Messenger, que é uma questão muito polémica. Acabamos de publicar este artigo, em que consegue saber como é que pode aceder às mensagens do Facebook, sem ter a aplicação Messenger instalada, que muita gente não gosta. E, portanto, aqui tem a publicação, pode deixar comentários, pode partilhar nas redes sociais. Ao partilhar nas redes sociais, faz uma contagem total de partilhas. Os comentários, está integrado com o sistema que é o Discuss, que é dos melhores sistemas de comentários, porque integra com qualquer rede social e, também, é importante otimizar para os vetores de pesquisa, este sistema de comentários é muito bom. Portanto, resumidamente, é isto. Do lado direito, pode também encontrar os links para as redes sociais. O site funciona em tablets e smartphones, também, nativamente. É um site simples, rápido, fácil de consulta, atualizado todos os dias, em que agrega aqui uma série de conteúdos, das notícias em vídeo, das aplicações mobile. Obrigado por ter visto este vídeo. Partilhe este vídeo, goste, adicione aos favoritos, comente e deixe também as suas sugestões do portal marketingdigital.com, que é importante para nós. O objetivo deste projeto é, realmente, divulgar o conhecimento em todo o mundo, em toda a lusofonia e, por isso, todo o seu feedback é importante. Muito obrigado. Obrigado.